Acionando agora Fred e Silveira aqui no Balanço Geral, olha essa história, gente, uma brincadeira que acabou provocando um acidente grave, envolvendo um menino de 5 anos que está na unidade de terapia intensiva. Fred, na verdade, os meninos estavam brincando com uma bola e colocou álcool, é isso? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Luares, boa tarde pra você que nos acompanha. Pois é, uma brincadeira de alguns adolescentes, brincadeira essa inclusive de muito mau gosto, eles encharcaram essa bola com álcool, colocaram fogo e chutaram essa bola em direção à criança de apenas 5 anos. A bola atingiu essa criança que teve 40% do corpo queimado. Nós estamos aqui em frente ao gol, onde a criança está internada aí na unidade de terapia intensiva na UTI pediátrica do hospital. A Vera está aqui ao meu lado, a mãe dessa criança, pra conversar um pouco com a gente porque a Vera estava em casa. E a Vera só tomou conhecimento desse acidente quando ela encontrou o filho já no banheiro tomando banho, todo já descascando ali por causa das queimaduras. O teu menino é muito forte, tanto é que ele foi sozinho pro banheiro, né? Graças a Deus, assim, eu digo da força desse menino. Mas nesse momento ele está, inclusive, recebendo medicamentos fortes por causa das queimaduras e também das dores que eles vêm sentindo. Boa tarde. Boa tarde. O que que aconteceu? De que que... Como é que foi essa brincadeira? O que que você ficou sabendo? Olha, o que eu fiquei sabendo foi que... Eu estava em casa, sentada no sofá com o meu esposo. Aí, como de costume, todas as tardes eu chego do trabalho e ela em casa é uma rua, sem saída, uma rua que tem pouco movimento, não tem movimento de carro. E ele estava brincando na rua com os coleguinhas, todas as tardes ele vai brincar com os coleguinhas na rua. Aí, levei um susto, quando penso que não chega os dois rapazinhos, rapaz, chegou gritando meu nome, Vera, corre porque Carlos Henrique foi queimado e ele está no banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, inclusive, eu tenho câmera lá em casa que acessa meu banheiro. Eu vi a... Quando eu entrei no meu banheiro, ele estava banhando, esfregando o corpo e sentindo... Ele nem sentia, ele nem chorar, ele chorou. Meu filho é muito forte. Nem chorar, ele chorou. Ele estava já com o Corim já arrancando, saindo do chão do banheiro, o Corim. Nós pegamos ele no braço, eu peguei ele no braço, já saí correndo com ele, eu e meu esposo. Aí tinha um abençoado de Jesus que estava já na porta com o carro. Nós corremos com ele para o APA e do APA foi transferido aqui para o Gol. Agora, ele conhece esses meninos, esses meninos são lá da rua, conhecidos dele. Como é que foi que aconteceu? Ele contou que eles estavam brincando e acabaram chutando essa bola em chamas, né? Uma bola de fogo em direção a ele. São vizinhos, são amigos? São, são sim. São meninos de... Filhos de vizinhos, conhecidos da gente. Eu acredito, Oloares, que ele não tenha feito isso por maldade. Eu acredito que não tenha. Porque todas as tardes esses meninos vão lá brincar com ele. Eu acredito que não tenha feito por maldade, mas só como para prevenir a gente, a gente tem que fazer boletim de ocorrência. Porque hoje em dia é tanta maldade que os pais andam fazendo, é tanta maldade que tem. Então, ele está pedindo para a gente fazer, ou tem mesmo assistente social, pede a gente para fazer boletim de ocorrência. E a gente tem que estar tomando providência. Mas que não jamais eu quero prejudicar a vida de ninguém. E qual que é a situação do teu filho agora? O que os médicos falam com relação a ele? Porque ele teve 40% do corpo queimado, está recebendo medicamento forte, né? Por causa das dores que está sentindo. Hoje teve uma reunião com todos os pacientes da UTI. Aí falou o caso do Carlos. O Carlos teve 40% do corpo queimado. Está tomando sedativo. Ele acorda com muita dor. Ele acorda, ele abre o olho e acorda com muita dor. Porque ele está com sonda no nariz. Ele está... E aí ceda ele de novo, tomando morfina para a dor. Ceda ele de novo. Eles falaram que vai passar... Que está avaliando com a equipe médica para passar por outra raspagem. Cirurgia de raspagem para ir para o centro cirúrgico de raspagem. Nesse momento ele está sedado. Olha, Luares, a mãe ainda está absorvendo tudo o que aconteceu. Ela tinha acabado de chegar em casa. Estava de um dia de trabalho. Quando acabou encontrando o filho no banheiro, como ela mesmo relatou. A criança tem apenas 5 anos. Teve 40% do corpo queimado. Por causa dessa brincadeira dos adolescentes de 12, 14 e 16 anos. Que são filhos de vizinhos e conhecidos ali. As crianças tinham o costume de brincar juntos ali. Agora ninguém entende o que deu na cabeça desses adolescentes. De encharcar em uma bola com álcool. Colocar fogo e sair chutando a bola. A bola acabou atingindo a criança. Mas como ela estava muito encharcada, esse álcool que tinha na bola acaba também ali respingando na criança. Luares, se você tiver qualquer pergunta, eu repasso aqui para a Vera que está ao meu lado. Só desejar melhoras para esse menino, Fred. E a gente acompanhar esse caso, né? Que sirva como alerta. É um alerta mesmo um negócio desse, gente. Olha aí. Então, na verdade, assim, era uma bola de fogo, né, Fred? Que eles estavam o quê? Chutando uma bola de fogo. Só que ela estava encharcada. Acabou de certa forma quase que explodindo, talvez, até no corpo desse menino, né? Exatamente, Oluares. E essas crianças, segundo informações de quem estava lá no local, eles estavam brincando na rua, como fazem todo dia. E aí eles colocaram na cabeça deles que queriam colocar álcool nessa bola. E aí eles colocaram álcool e também colocaram fogo nessa bola. Os meninos têm 12, 14 e 16 anos. Só que quando eles colocam álcool na bola, que ela começa a pegar fogo, vira ali de fato uma bola de fogo, eles chutam essa bola atingindo o menino de apenas 5 anos. Quando essa bola atinge o corpo da criança, naturalmente, como ela está muito encharcada de álcool, ela acaba também esse álcool passando para o corpo da criança. A criança desesperada corre para casa, vai até o banheiro. Quando a mãe escuta o barulho, ela vai no banheiro e já encontra o menino tomando banho, tentando se livrar daquelas chamas que tomavam conta do corpo dele. De imediato, a família corre para uma unidade de saúde em Aparecida de Goiânia. O menino recebe os primeiros atendimentos lá. Depois é encaminhado aqui para o gol, onde ele recebe, nesse momento, muitos sedativos por causa da dor e do estado que ele se encontra. Já passou por uma raspagem, deve passar por outra cirurgia de raspagem, justamente porque 40% do corpo, nós estamos falando em praticamente a metade do corpo dessa criança, foi atingido aí pelas chamas, Oloares. A parte, pelo que a gente vê na imagem, a parte do peito foi muito atingida? Ela consegue descrever para a gente qual foi a parte mais atingida do corpo desse menino, Fred? Sim, Oloares. Vera, o Oloares está perguntando, no momento que você chega lá, qual foi a parte mais atingida? Porque a gente sabe que os braços, a parte do peito também dele, qual foi a região mais atingida onde a bola pegou? A parte mais atingida foi barriga, as partes genital dele foram atingidas e perna e coxa, foi a parte mais atingida dele. Tem que ver onde a bola pegou ali, né? Porque pegou... Pegou o fogo, acho que pegou e já foi lastrando aqui. Inclusive, esses rapazes, rapazinhos, ajudaram meu filho, eu tenho muito agradecimento por isso. Eu não quero prejudicar eles, porque eu vi que eles ajudaram, eles arrasgou a brusa do meu filho, tirou a brusa dele, eles ajudaram meu filho, saíam rolando meu filho num capim que tinha na frente, para poder tentar apagar as chamas que estavam no meu filho. E jogaram terra no meu filho, tentando apagar a chama do meu filho. Então, assim, eu não quero prejudicar ninguém, mas como tem que fazer o boletim de ocorrência, porque acaba prejudicando a gente, que eu, o pai dele, que somos pai, eu tenho mais duas filhas, que essas duas filhas, a minha, uma de 14 anos e outra de 12, inclusive, costuma brincar muito com esses rapazinhos. Pois é, a gente nota uma preocupação da Vera com relação ao estado de saúde do filho dela, mas também com relação a esses adolescentes de 12, 14 e 16 anos, que ela acredita que foi uma brincadeira muito mal planejada e sem graça, porque eles colocaram álcool nessa bola, né, e aí acabaram chutando a bola que atingiu a criança, estava de roupa no momento, e aí eles, na mesma hora, tentaram de toda forma ali apagar essas chamas. E aí o alerta que fica, né, Oluares, como você disse agora há pouco, é justamente esse cuidado. Olha só, as crianças, esses jovens, encontraram esse litro de álcool, encharcaram a bola e colocaram fogo. Olha o risco que tudo isso trouxe, uma brincadeira que, como eu disse, muito sem graça, mas os meninos são ali da região, todo mundo se conhece, estão acostumados a brincar um com o outro ali, mas, infelizmente, numa brincadeira muito sem graça, acabaram quase que tirando a vida desse menino, que agora está na UTI, aqui no Hospital de Urgências, né, Otávio Laje, onde nós estamos nesse momento, recebendo todo esse tratamento e deve passar por mais uma cirurgia, já que teve 40% do corpo atingido pelas chamas e, nesse momento, sente bastantes dores, como a própria mãe disse, e a mãe está aqui para acompanhar junto com o pai e ela teve, como ela disse, que fazer um boletim de ocorrência orientada naturalmente pelas autoridades, Oluares. Obrigado, Fred. Fica aí o alerta, né, final de ano, quando muitas pessoas vão utilizar churrasqueira e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, não se acende churrasqueira com álcool, não pode deixar álcool ao alcance de crianças, se bem que nesse caso já eram adolescentes, já deveria ter um pouco mais de juízo, mas, em todo caso, a polícia tem que investigar um caso desse também. Obrigado, Fred. Obrigado pela informação.